Música Olá amigos da XCOMBIT, sou o Arthur Jesus, diretamente do brasileiro XCOMBIT 2015 Vou conversar agora aqui com o Fernando Luiz Pessoa, da Evolution Representando o projeto do Crit Jitsu, como é que está Fernando? Primeiramente eu quero parabenizar toda a equipe do XCOMBIT, parabenizar o Paulo Jesus e vocês Que está sendo um parceirão nosso, sempre está aguentando a gente aí, chegando atrasado Com essa moçada do projeto, e sempre pronta a servir com carinho E que quem dera que outras pessoas fizessem como vocês fazem, procurassem ajudar o pessoal de projeto Cara, eu vou te falar, muita gente procura pro projeto social E assim, é uma coisa que a gente não divulga Mas é um número muito grande de projeto social As pessoas às vezes acham o evento, e pô, tem mil atletas, são mil atletas pagantes Você viu, não são mil atletas pagantes, cara É muito projeto social, e toda equipe tem um projeto social A gente tenta assim, o que eles conseguirem atender de cada equipe, dividindo da melhor forma A gente vai tentar atender Porque assim, eu acho que o Jiu Jitsu é diferente de todos os esportes Porque ele anda naturalmente com o projeto social Não precisa de um governo, não precisa de uma secretaria, não precisa de nada Onde tiver academia de Jiu Jitsu, tem um atleta que luta de graça Sempre teve assim, desde o tempo de Carson Grace na academia Tinha lá atleta lutando de graça pra ele, e gente fazendo isso Onde tem, tem eu acho que assim, essa filosofia, essa solidariedade E é isso, né, e a gente aqui tá ansioso pra chegar a esse mundial, né Mas eu espero ter o mundial aqui da Combat Que com o evento, eu digo, porque eu luto fora do Brasil também E minha última luta fora foi o Argentina Open E eu vou lhe dizer, vocês estão top demais Estão, assim, tá de primeiro mundo Tá um evento muito bom, a organização, divulgação, a premiação, né A pontualidade, que isso é muito importante Quem luta sabe o que eu tô falando, pontualidade Você sabe que tem atleta que chega aqui e fica sem comer muito tempo E se não for pontual, não... Nesse ponto, hoje em dia, o pessoal questionou dos absolutos Hoje em dia as categorias são antes do absoluto Por causa dos atletas que ficam segurando o peso O cara luta absoluto, sem comer Tem que esperar até o final do evento pra poder comer Cara, tem que ser antes A gente não faz mais absoluto antes Pros atletas poderem bater o peso logo É, e mais uma vez, estão de parabéns por essa organização É isso que tava faltando no jiu-jitsu Eu, particularmente, como atleta e como professor Eu procuro levar meus atletas, né Todos pra eventos, assim, selecionados E o seu é um que a gente tem um prazer e a gente fica muito feliz em participar Tá bom? Que bom, Fernando Quer deixar agradecimento, divulgar o projeto? Fala um pouco mais Nosso projeto lá em Lagoa Santa É um projeto lá, Cristo Jitsu Temos lá hoje 107 jovens, adolescentes, crianças E uma fila de espera muito grande Não tem o mais, porque a gente não tem espaço Não tem tatame E você, empresário, que queira ajudar a gente Na Igreja Batista da Lagoinha O nosso projeto tá lá, dia de terça e quinta Começa às 18h com as crianças Vai até às 21h40 A gente é atleta, são disciplinados Vem pra cá, não tem confusão, não tem bagunça Todo mundo cumpre regra, tá acostumado Não é assim, o pessoal às vezes acha projeto não Juntos ficam organizados aqui Todo mundo que vê é disciplinado É, todo mundo E a gente prega muita disciplina Uma das nossas diretrizes Que nós temos diretrizes mesmo Escrita no nosso projeto Nosso projeto é um projeto formatado no papel também E uma das diretrizes é o que? É a disciplina Eles têm que estar matriculados Eles têm que estar respeitando em casa, fora de casa Nós temos reuniões a cada 15 dias com os pais Pra saber quem é adulto A gente tem reunião, a gente vai A gente está sempre atrás de deixar todos estudando Matriculados Então assim Aí em casa Reflete no tatame Vai refletir também fora quando sai E o nosso objetivo é esse É disciplinar e ensinar Quem puder ajudar, puder participar Acredita que tem projeto bom Faz diferença Quantas vezes não viu jovem, criança Que era meio deciso E é recuperado pelo jiu-jitsu Aprende tudo Muda completamente a personalidade A moral da pessoa É recuperada completamente Já vi diversas vezes isso Eu já cheguei a entrevistar jovens Que foram Terminou em clínica de reabilitação Por causa de droga Que foi traficante Que contou Perdeu o dedo Perdeu o braço Perdeu a perna Por causa do mundo das drogas E no jiu-jitsu o cara se recupera Eu já vi isso Pessoalmente várias vezes E esses projetos sociais Eu acho que faz muita diferença Que não é o cara Os atletas não ficam sonhando Em ser um jogador de futebol milionário Que vai ter dinheiro para fazer o que quiser Ele fica sonhando de vir aqui Cumprir a regra E lutar e fazer a parte dele Eu acho que isso faz muita diferença No objetivo de vida Do próprio jovem E é isso que a gente estimula É procurar o autoconhecimento Que às vezes falta eles se autoconhecerem Então a gente auxilia no autoconhecimento E hoje o nosso projeto Nós temos profissionais envolvidos Na área da educação Para ajudar Nós temos autistas Os próprios miau são autistas E nós também No nosso projeto Temos os nossos alunos autistas Hiperativos E a gente vê Através do testemunho Dos pais Dos responsáveis A mudança de comportamento Não é mérito meu Não é mérito de ninguém Eu creio que acima de tudo É Deus ajudando Através do jiu-jitsu Isso aí Fernando Conversei agora aqui Com o Fernando Pessoa Da Evolution Eu sou Arthur Jesus Diretamente de Vitória E Espírito Santo Valeu E Espírito Santo E Espírito Santo E Espírito Santo E Espírito Santo Obrigado.